Olá a todos que me assistem, me acompanham com o canal Roberto Rígis. Sejam todos muito bem-vindos, muito prazer. Mais um vídeo de floração. Dessa vez, Dendróbio, Noplin, Albo. Essa planta aqui é Alba. Pode ver que é totalmente branca. Certo. Eu mostrei ela no vídeo anterior de floração do mês de julho. Pessoal gostaram muito dela. Então eu postei aí também nas redes sociais, Instagram, no grupo. Pessoal gostou muito. Desde quando eu comprei ela, ela veio aqui com esses dois bulbos que estão aí sem folha. Veio um com duas folhas, outro com três. E falei, sapando não vai pra frente não. Aí acabou a floração, enfie ela aqui dentro dessa sapocaia aqui com um pouquinho de substrato, acho. Muito pouquinho. E ela veio com essa brotação aqui. Não perdeu nenhuma folha. Rega. Desde março que eu não rego. Só por conta do tempo. Ela não desidratou, não perdeu folha. E já tem uma brotação embaixo aí. E a floração tá aí. Magnífica, né? Espero que esteja dando pra vocês verem. Muito perfeito. E tá aqui nessa sapocaia. E o que eu tô observando aqui parece que tem raiz aqui, ó. Ó, dá aqui pra gente ver. Aí, aqui é a raiz, ó. Desceu lá embaixo, ó. E eu vou deixar nessa sapocaia aí. Não vou tirar daqui, não. Até aqui um bubo desse velho aí, se tivesse dado um cake pra mim seria muito importante. Tô pensando talvez em fazer uma mudinha dele. Tira um... Esse que tá sem forro. E tentar fazer uma mudinha dele. Acomodar numa caminha aí. Quatro, separar dois, dois ou três pedaços. E acomodar numa caminha aí. Ver se ele faz umas mudinhas dele. Muito bonitinho, né? Deixa ele entorcerar. Depois aqui a gente pode acoplar no cachepô. A gente dá um jeito aí. Assim. Espero que... Devo vocês verem. Espero que... Vocês gostem do vídeo. Desde já peço a todos que se inscrevam no canal. Assinem o sininho das notificações. Deixa o seu joinha, o seu like é muito importante. Compartilhe em suas redes sociais. Você que já é inscrito, muito prazer. Muito obrigado. Pelo seu comentário, do seu joinha, sua visualização. Você que ainda não é inscrito, já te convida a se inscrever. Fazer parte desse canal. Compartilhar nas suas redes sociais. Pra mais pessoas ter acesso ao conteúdo. Tem um link do Instagram que vai estar aqui abaixo na descrição desse vídeo. E... Tem também um grupo no WhatsApp. Se você quiser participar, te vender esse em participar. Tem muitas dicas e muitas informações legais. Do relacionado ao cultivo de orquídeas. Deixe o seu contato, o WhatsApp, aqui abaixo na descrição. Ou lá no direct do Instagram. Ou se você tiver meu WhatsApp. Pode me chamar no WhatsApp e falar que quer participar. Que eu adiciono você lá. Beleza? Então, era isso que eu queria estar mostrando pra vocês. Espero que deu pra vocês verem a floração. Eu rodei essa planta, já nem sei mais pra que lado. Que tá a flor dela. Acho que tá aqui, eu acho. Espero que deu pra vocês verem. Ok? Muito obrigado a todos. E até o próximo, se Deus quiser.